Sempre me chamaram a atenção aí, o pessoal das ciências políticas, ciências sociais, especialmente quando se analisa o caso da Argentina, a Argentina não consegue sair de uma situação de crise permanente. Então o pior que pode acontecer em uma sociedade é uma sociedade empatada, que as forças se conflitam e ficam empatadas. Você não consegue ir para cá, não consegue ir para lá, fica parado no meio do caminho. De certa forma, é isso que acontece na Venezuela, é uma sociedade empatada. Você tem um grupo que está no poder, fortalecido por causa do apoio das forças armadas. Fala-se que há muitos outros interesses que vão além da questão ideológica, política, há questões econômicas envolvendo no meio, de interesse do grupo que detém o poder. E detém o poder da força, controla a justiça, etc, etc. E do outro lado, um grupo grande da população, que não aguenta mais a crise, não aguenta mais a inflação galopante, a falta de produtos, etc, etc. Então está empatado e nenhum dos dois lados consegue prevalecer sobre o outro. E a Venezuela vive uma crise, a maior crise da sua história disparada. Esse é o país que sempre é usado como exemplo da maldição do petróleo. O petróleo é uma riqueza enorme e ele pode, ao mesmo tempo, proporcionar ganhos extraordinários, como acontece nos Emirados Árabes, no Catar, no Kuwait, na própria Arábia Saudita, enfim, em vários outros países produtores, Noruega, Reino Unido. Mas, ao mesmo tempo, pode levar você a uma acomodação, uma estagnação. A Venezuela importa leite do Brasil. Isso já em priscas eras. Era mais fácil para eles comprar tudo o que é mais barato no mundo e só exportar petróleo, porque uma das maiores reservas de petróleo do mundo está na Venezuela. Então, Arábia Saudita, Venezuela, Irã, Iraque, tem reservas gigantescas de petróleo. Pois bem, agora isso, mesmo que você use isso para venda de petróleo, para abastecer o país, é insuficiente, porque o que acontece? Não é você furar um poço e fica saindo petróleo, você vende. Você tem que manter um ritmo de investimento na procura de novas reservas, furar novos poços, terminais para exportar, escurrar esse petróleo, comercializar bem. Tem que ter uma empresa eficiente. O que é que o Chaves fez? Concentrou isso em uma empresa petrolífera lá, que tem se mostrado um fracasso no investimento. Então, estamos em uma situação terrível, porque virou uma briga flaflu também, direita e esquerda, direita e esquerda. O regime venezuelano é satanizado, de fato, não marcha para a democracia. Está provado na prática que eles queriam um regime meio Cuba, quase partido único. E o outro lado, a esquerda, querendo manter aquilo a todo custo, como se fosse o Elcid, herói espanhol, ali na luta contra os mouros. Ele morre, o Elcid, e numa batalha importante, amarram ele no cavalo, ele morto. E ele, mesmo morto, lidera o combate, e os espanhóis são vencedores dessa batalha. Então, é isso. Estamos pegando a Venezuela, transformando ela em um Elcid, tentando botar num cavalo e ver se ela, nessa luta do bem contra o mal, o Maduro resiste, e com isso não acabam esses regimes dito de esquerda na América do Sul. É uma pena, é uma pena, porque é um país vizinho nosso, temos uma fronteira em comum, até bem pouco tempo a gente conseguir importar a energia elétrica da Venezuela a um custo bem razoável, ali para o estado de Roraima, enfim, há uma série de razões a gente ter umas boas relações com os nossos vizinhos. Temos de futuro, de estratégia, eles não são um mercado pequeno, eles têm riqueza de fato, eles têm alumínio, eles podem produzir energia elétrica muito barato, tem milhões de coisas que podem acontecer na Venezuela de positivo. Então, eu sinceramente torço para que isso se resolva da melhor forma possível, que não haja um massacre lá, que não... Enfim, e... Claro que tudo vai depender do lado, para o lado que as forças armadas vão se inclinar, que o exército venezuelano vai se inclinar. E não é uma solução fácil. E não é uma solução fácil.